A gente conversou recentemente aqui, você me lembra o dia, Jairão, com a psicóloga sobre esses atos infracionais, né, envolvendo o menor, até no contexto da escola, violência de aluno contra professor, esses casos aqui em que figura o menor. E o drama que a gente vive na sociedade é que o menor figura tanto como vítima, tanto como autor. A psicóloga falou comigo que na segunda-feira passada, né, quer dizer, e esse caso é o próprio menor quem diz à polícia a forma como ele matou e o que seria o motivo. O motivo é mais terrível ainda, né, por causa de cobrança de dívida de drogas, que a gente sabe também que é uma constante aqui na nossa região, né, deve a droga, não paga, paga com a própria vida, né. Enquanto consegue roubar o ferro elétrico, enquanto consegue roubar o liquidificador, né, na verdade furtar, né, enquanto consegue pegar aí um celular e vai alimentando-se do vício, aí vai só se enrolando. Mas na medida que não consegue pagar, aí paga com a própria vida. Aí tem uma discussão, esse deve esse, aquele não quer pagar, esse não gostou de ser cobrado. Aí no meio dessa confusão, o menor conta pra polícia que desferiu três golpes de pau, né, com madeira, três pauladas. E depois, depois, foi, adquiriu gasolina, foi assim que ele contou, e atiou fogo, né. Na ocasião que a gente tratou isso aqui no balanço, a gente até torcia, né, pra que o Gildenor se recuperasse no hospital, mas nove, convenhamos, fogo atiado através de gasolina e 90% do corpo queimado, a gente tava muito esperançoso, né. E aí o que a turma escreveu aqui, barbaridade, a gente concorda plenamente, né, porque três pauladas, ateia fogo e o motivo é completamente fútil, torpe, torpe, né. Aí é, se for pegar um adulto nessa circunstância, é um homicídio qualificadíssimo, né, recurso que dificultou de vez da vítima, bobear acaba até emboscado aí, é. Mas é menor, aí vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Significa dizer, você viu o policial contando, cheio ali de, fica cheio de dedo pra falar, pra não incorrer em receber um processo administrativo, e se até depois sofrer uma representação do Ministério Público, aí ele diz, policial quem diz, olha, a gente pegou o menor, ele foi apreendido e foi entregue à polícia judiciária, a polícia civil, que aí a polícia vai passar, por aí ele é internado, né, ele é internado, não pode tomar uma pena maior que três anos, e não é nem pena, reprimenda, é. E a gente vai ficar falando disso aqui até que um dia alguém consiga mudar a lei, aplicar melhor a lei, a gente tenha uma sociedade que oferte mais oportunidades pras pessoas, e que a gente consiga, enquanto família, enquanto sociedade, cuidar dessas pessoas que entram na droga, e a droga é uma droga mesmo, acaba, viu, acaba com tudo, cruz credo. Ah, não, hoje é quarta-feira, meio da semana, né, a gente chama de coração da semana aqui, mas aborrece também, né, tem umas noticinhas marrosas.